Boa noite. Então, está ocorrendo agora a Semana da Psicologia aqui no Institucional do Unicef. Então, nesses três dias, segunda, terça e quarta, vão ter várias ações e várias palestras para a valorização do profissional da área de psicologia. A participação é gratuita. Todos os alunos nossos aqui do curso de psicologia e de outros cursos da área de afins e também para a comunidade, já que todos os eventos nossos são abertos para a comunidade, em geral, participar. São três dias. Então, começa hoje, dia 28, e ela se encerra na quarta-feira, dia 30. Programação, para quem tiver interesse, basta entrar no site do institucional lá, que vai ter toda a programação, mas ela é recheada de profissionais. Inclusive, eu vou ter representantes do Conselho Regional de Psicologia para falar sobre a importância da profissão, da parte formativa do psicólogo e a inserção do profissional no mercado de trabalho. Boa noite, Jonathan. Obrigado pela presença e cobertura aqui no nosso evento. A gente começa hoje a Semana da Psicologia. É uma comemoração, o dia do psicólogo, que aconteceu ontem, dia 27 de agosto. Teremos um evento bastante diverso. São três noites de apresentações de profissionais da nossa comunidade, profissionais convidados, como representantes do Conselho Regional de Psicologia. A patrulha da Polícia Militar, que trabalha com o combate à violência doméstica contra a mulher, vai estar conosco amanhã. E, juntamente com a ONG, que acolhe as vítimas desses casos para falar sobre essa temática, que é um assunto caro à psicologia também. E, na quarta-feira, teremos o encerramento do evento, num momento um pouco mais festivo, artístico, cultural, com um participante de Uberlândia, o Palhaço de Vilão, vai estar conosco para fazer um trabalho muito bacana e para nos sensibilizar. Toda a comunidade de patrocínios está convidada, o evento é aberto, não precisa se preocupar porque é um evento gratuito. As pessoas que se interessam pela certificação precisam fazer a inscrição e encontram os links nas nossas redes sociais. Os eventos da psicologia, em comemoração à regulamentação da profissão, são muito importantes. Para marcar o lugar da psicologia no Brasil, comemorando seus 61 anos. E, dentro do espaço universitário, é fundamental que o CRP dialogue com os estudantes. Porque, daqui a pouco, eles estão no mercado de trabalho, trazendo soluções para toda a comunidade. participando das políticas públicas, de toda a construção da psicologia, que é muito ampla, plural e diversa. Então, essa iniciativa é grandiosa, porque é um espaço de diálogo. Tem, sim, que é um momento de convivência, de participação, de informação e, principalmente, de olhar para esse futuro da psicologia. O presente já traz a importância enorme desse trabalho na psicologia. E o futuro também acena para muitas perspectivas dentro da formação e sustentar esse lugar da psicologia como ciência e profissão.